A Cross Experiência em Buritis iniciou uma nova etapa. Um aulão na Praça 7 de Setembro marcou a reinauguração da franquia que mais cresce no Brasil. Dezenas de pessoas participaram do momento e conheceram a metodologia que garante perda de peso alinhada à qualidade de vida e bem-estar. Em Buritis, agora a franquia está sob gestão do João Flávio Apolinário, Raíssa Fernandes e João Vitor Dias. O aulão foi conduzido pelos instrutores da Cross. No encontro, foi apresentada a proposta do Grupo Cross, que foca em resultados rápidos e atende a todas as idades, unindo o melhor do treinamento funcional com nutrição balanceada e inteligente. Após o momento, na praça, os participantes de uma praça, dirigiram-se à sede da academia em uma caminhada. ao entrar na unidade, ganharam um número para participarem de sorteios. Mil reais em prêmios foram oferecidos. Na ocasião, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o espaço de treinamento e confraternizar em um golf break. No Brasil, a Cross Experience conta com 350 unidades espalhadas por 25 estados do país. Com inúmeras experiências de superação e de sucesso, a franquia atende a aproximadamente 100 mil alunos. Estou satisfeito de agradecer a minha esposa, agradecer o João Vitor, os nossos alunos, a toda a equipe que se empenhou e a comunidade que esteve presente. A gente assumiu aqui há pouco mais de 40 e poucos dias a gestão, eu, a minha esposa, o João Vitor. E a nossa ideia é levar, através de uma forma simples, mais bem-estar, mais saúde para a comunidade. Para você que está nos assistindo, às vezes acha que o Cross é aquele negócio de marombado. Não, isso aqui é um Cross Trainer. É para você que, às vezes, não se adaptou com outros tipos de treino. Vem para cá, a gente tem as aulas experimentais para você. Temos uma grande promoção. Nós estamos com taxa de matrícula grátis agora. Conversei com a Raíssa, com o João Vitor, com o pessoal da franquia, liberou até sábado. Então, você que está assistindo, vem participar, vem fazer parte dessa família. Estamos muito felizes, muito gratos. Grande maioria dos nossos alunos vieram, vieram satisfeitos, trazendo outras pessoas, outros convidados. Porque o Cross já é algo que já deu resultado na vida delas. Então, eles trouxeram pessoas que também precisam mergulhar aqui. Então, fica aí também um convite para quem não pôde participar ou para quem viu o movimento e sentiu vontade de vir e não teve oportunidade de estar aqui hoje. Nós estamos abertos para marcar aula experimental. Então, agora a gente fala com o João Vitor, ele que é instrutor, professor. João Vitor, para quem está em casa, pode vir conhecer. Qual é a diferença do Cross Experience com as outras práticas de academia? O Cross é um treino que é intervalado de alta intensidade. E, para isso, ele ajuda a queimar gordura em forma de energia. É aconselhável para todo tipo de público. É 100% adaptável. A partir de 13 anos e não tem idade. O máximo que tiver, se tiver com boas condições, só nos procurar que a gente pode te ajudar. E, para mim, foi muito bom. Eu iniciei aqui fazendo a atividade três vezes por semana, depois peguei gosto pela coisa, comecei a ver os resultados. E aí, agora eu faço treino todos os dias, inclusive no sábado, né? Aí, o meu resultado foi excelente. Eu perdi 12% do meu peso, né? Perdi em torno de 12 a 13 quilos. E, mais importante, agora eu voltei a fazer a minha alimentação normal e estou mantendo esse peso. Então, assim, para as pessoas que eu convido, gente, é uma coisa boa, é bom para a saúde, bom para a mente, né? Faz parte, assim, da vida da gente, assim, é outra vida ser participando de uma academia.